E nós temos também o Comênios. O Comênios, gente, que é o pai da pedagogia moderna, porque o pai da pedagogia contemporânea é Rousseau. Vamos colocar aqui o João Amós Comênios. O Comênios, então, você pode colocar é o pai da pedagogia moderna, por causa da época em que ele desenvolve o pensamento dele. Beleza? Bem, Comênios é um protestante. E a ideia dele é ensinar tudo a todos. A gente não, às vezes, acaba... Eu vejo que eu gravo, assim, aulas sobre Comênios, sobre Sócrates, sobre Rousseau. Às vezes a gente aborda uma coisa, às vezes não aborda a outra, não é? Então, no calor da aula aqui, acaba esquecendo de falar algumas coisas, fala outras. Então, o ideal seria ter uma aula completácea, né? A gente vai construindo conhecimentos. E por que eu estou falando isso? Porque existe aqui uma situação interessante. Por que ensinar tudo a todos, né? Então, como eu falei para vocês, Comênios, protestante, naquela época ali do século XVII, existia um embate entre a Igreja Católica e os protestantes. Então, a gente tinha pedagogia jesuítica e pedagogia protestante, né? Para os católicos mais conservadores, a autoridade estaria no Papa. Já para o protestante, a autoridade está nas Escrituras. Então, o sujeito tem que ter educação para poder ler e interpretar as Escrituras. Porque é ali que está a verdade da religião. A palavra de Deus está nas Escrituras. Então, a autoridade religiosa não está no Papa para os protestantes. Está nas Escrituras. Então, vem essa ideia de ensinar tudo a todos por isso mesmo. Para que o sujeito tenha condições de ter acesso às Escrituras, interpretar as Escrituras e viver a sua fé com base nelas. Bem, aqui a gente tem no Comênios, então, o desejo de desenvolver um método capaz de ensinar tudo a todos. Então, como que nós vamos ensinar tudo a todos? Se eu falo de método, eu estou falando a partir de uma prática sistematizada. Até porque, naquele momento, Comênios já começa a ver uma realidade em que não é possível ensinar uma criança ou outra. Então, os professores, aqueles que ensinam, começam a se deparar com turmas de alunos. Então, eu tenho ali turmas, eu preciso organizar. Existe um professor para ensinar vários alunos em classes. Como que eu vou organizar esse processo? Como que eu vou ensinar várias pessoas ao mesmo tempo? Então, é necessário desenvolver um método. Movimentos de escolarização das massas. Inclusive, esse é um pensamento burguês, né? A importância de escola, a importância de educar as massas. Óbvio que aqui existe, sim, uma finalidade voltada para a religião, mas existe uma finalidade social também, que vai se fortalecer muito no século XVIII, que é tirar o sujeito da marginalidade. A educação tira o sujeito da marginalidade. Então, a educação da massa é importante, para que a massa possa compreender os valores sociais. E é o burguês, a classe burguesa, que vai fortalecendo essa ideia de educação para todos, posteriormente, no século XVIII. Beleza? Problema pedagógico. Como, para que, o que e para quem ensinar? Que são as questões pedagógicas com as quais nós lidamos até hoje. Até hoje nós nos fazemos essas perguntas. Recorreu-se, então, a uma pedagogia. Olha que interessante. Como eu falei para vocês, existem várias pedagogias, porque a pedagogia nos traz um acervo teórico. Então, a pedagogia que nos permite buscar recursos para nós entendermos como eu vou organizar a prática. Então, dependendo da concepção de sociedade, de sujeito, daquilo que eu quero para a formação de sujeito, nós vamos organizar a prática educativa. Desenvolveu-se, a partir disso, a didática, que é uma ciência também que auxilia o professor nesse processo de organização, de reflexão sobre a prática educativa. A gente vai falar mais sobre a didática. Então, a marca de Comênios, a proposta de um sentido de didática, como organização do ensino e criação de sentido para ele. A pedagogia oferece o quê? A pedagogia oferece embasamento teórico e a didática reflete como eu utilizo esse embasamento teórico para organizar a prática pedagógica, prática de ensino. A perspectiva do ensino como arte de fazer a educação. Então, é a partir dessa parceria, não vou colocar só a didática, mas é a partir da relação entre pedagogia e didática que o professor pode pensar na arte de fazer a educação. A educação como instrumento importante de democratização da sociedade, porque a educação faz com que todos possam participar da vida social. Mas o que nós temos ainda aqui é um pensamento que vê a escola como uma missão salvífica. Então, a escola oferece educação e ela salva o sujeito da ignorância, da marginalidade. Ainda, a destinação da educação a todos é a crença e fé na possibilidade de todos poderem aprender com prazer e alegria. A gente sabe que o Comênios tinha como preocupação duas coisas interessantes. Primeiro, por que ter um método de ensino? Para facilitar a vida do professor. Comênios entendia que o professor tinha que facilitar a vida dele, não dificultá-la. Para ensinar, para praticar um ensino simultâneo, ensinar a todos ao mesmo tempo, o professor precisaria, então, de um método muito bem trabalhado. Inclusive, existe uma discussão. Será que Comênios desenvolveu a didática ou a metodologia? Como ele está muito preocupado com o método, com a definição de um método, ele, na verdade, desenvolveu muito mais estudos sobre a metodologia do que didática. Mas, didática magna é a sua obra. A gente atribui, então, ao Comênios isso aqui. O fato de ele ter sido o pai da didática moderna, o pai da pedagogia moderna. Enfim, são outras discussões. Mas, um ponto importante, o primeiro ponto é, Comênios quer desenvolver um método para facilitar a vida do professor. E o professor precisa utilizar esse método para facilitar a sua vida. E um outro ponto interessante é que o professor deveria, sim, levar em consideração os interesses dos seus alunos. Por quê? Porque a educação deveria ser, o processo educativo deveria ser algo prazeroso. Então, deveria ser algo prazeroso. O sujeito, ele precisa aprender com prazer e alegria e o professor deve ensinar a todos. Então, levava-se em consideração o sujeito, os interesses do sujeito. Ainda, a universalidade do ensino, o ensino para todos, a criação de um discurso pedagógico em que o método de ensino como ensinar se subjuga a uma profunda reflexão sobre as finalidades do ensino, o que estudar e aos objetivos da educação, o para que ensinar. Beleza? Então, apesar da discussão que eu falo pra vocês, de alguns autores críticos dizerem que Comênios desenvolveu muito mais uma metodologia do que a didática, a gente tem aqui o Comênios como o pai da pedagogia moderna e o autor da obra didática magna. Beleza? Então, a partir disso, ele desenvolve um método. Ou, pelo menos, levanta a preocupação com o método. É preciso desenvolver um método. Legenda Adriana Zanotto